Salve meus amigos, muito boa tarde, hoje eu quero estar apresentando para vocês uma farinhada que vai estar turbinando o canto aí do seu coleiro, do seu papacapim, beleza? Muita galera me mandando mensagem, falando, Eliezo, fala da farinhada aí que você usa para poder dar para o coleiro, papacapim, então hoje eu quero estar trazendo essa farinhada para vocês, tá? Show de bola, primeiramente eu quero pedir para vocês a compartilhar esse vídeo, pelo menos em um grupo, tá? De pessoas que criam papacapim e coleira, tendo em vista que nosso canal faz mais vídeos para trinca-ferro, então a gente tem que atingir um público legal nesse vídeo, beleza pessoal? O vídeo que eu vou passar hoje, pessoal, é muito simples, é muito fácil de fazer, uma farinhada top, comprovada, beleza? A galera que me acompanha nos trinca-ferro aí, possivelmente já conhece essa farinhada, se não conhece, vou estar apresentando aqui. Essa farinhada serve para qualquer tipo de pássaro, beleza? Coleiro, papacapim, azulão, galo-campina, trinca-ferro, porque é show de bola, tá? Pessoal, sobre pássaro, sobre alimentação, todos nós temos que entender que para um pássaro cantar, ele tem que estar em perfeita saúde, tá? Seja um coleira, seja um papacapim, ele tem que estar com a mudança seca, tá? E estar com a saúde de perfeito estado. Muitas pessoas se preocupam muito com o canto e às vezes se esquecem do cuidado. E o cuidado é primeira parte para o pássaro cantar. Se você cuida bem do seu pássaro, se você trata bem dele, se você faz uma manutenção legal da gaiola, ele vai estar retribuindo isso através do canto. Você dá uma alimentação boa para o seu papacapim e ele não está cantando, você está dando passeio e ele não está cantando, o que você pode fazer a mais para esse pássaro cantar? Normalmente, todos os pássaros cantam porque ele quer atrair uma fêmea para poder acasalar. E o canto vai servir para acasalar com a fêmea, né? Para poder cruzar com a fêmea e para marcar o território para fará para outros pássaros que, ó, nesse território aqui já tem dom, esse território aqui é meu. Então é por isso que o seu papacapim e por isso que o seu coleiro ele canta, para demarcar território, atrair a fêmea para poder acasalar, tá bom? Então você pode estar utilizando aí uma fêmea para poder esquentar o seu coleiro, para poder esquentar o seu papacapim, dá muito certo, tá bom? A fêmeazinha para poder casar ele aí é show de bola. O que eu vejo que muitas pessoas erram na hora de casar o seu coleiro ou o seu papacapim é mostrar antes da hora. Pessoal, quanto mais tempo, conhecimento, quanto mais tempo você demorar para apresentar a sua fêmea de coleira para o macho, melhor vai ser. Beleza? Mais o seu machinho vai cantar, mais ele vai estar realmente acasalado com ela, tá? Tem vários manejos para você poder estar acasalando um papacapim com a fêmea, tá? Então vocês têm que adaptar o melhor para o seu pássaro. Cada um tem uma mexida diferente. Esse é o grande segredo do coleiro e do papacapim. Cada um tem uma mexidinha detalhada, tá? Hoje eu não quero entrar nesses detalhes aí, sabe? Sobre mexida, sobre como acasalar um coleiro, porque hoje eu quero estar falando da farinhada e dessa alimentação, tá? Não se esqueçam de deixar o seu like, tá ok? Então tá, você deu uma alimentação boa. Passeio. Fêmea, e esse pássaro ainda não cantou? Vamos entrar com alimentação suplementada, tá? Uma alimentação suplementada que vai estar dando a proteínas, que vai estar dando a energia que o seu coleiro, que o seu papacapim precisa para poder cantar. Que alimentação é essa, Ilesio? Que farinhada é essa que você vai estar apresentando? Pessoal, na verdade não é só uma farinhada. Você vai ter que fazer a junção, tá? De dois ingredientes para poder estar fazendo essa farinhada suplementada por seu coleiro, por seu papacapim. Você vai precisar aí de uma farinhada qualquer que você use na sua casa. Seja uma CC2030, uma farinhada da Notrópica, uma farinhada da Megazon, qualquer uma. Eu gosto da farinhada amarela da Selecta. Por quê? A farinhada amarela da Selecta já é completa, ela vem com ovo, vem com mel. Tem vários benefícios, tá? Eu sempre falo dessa farinhada nos meus vídeos porque é show de bola. Então eu uso a farinhada amarela da Selecta juntamente com a CC2030 que também não fica para trás. É muito bom. Eu misturo ali um copinho, tá? Um copo ali desses de tomar café. Eu misturo um copo de cada. Uma CC2030, uma farinhada amarela da Selecta. E coloco ali uma colher de chá, tá? Uma colher de sopa de espirulina. Isso mesmo, pessoal. Eu misturo a espirulina e já sirvo a espirulina diretamente nessa farinhada. De repente você está me assistindo agora aqui que cria coleiro, cria papacapim. Não sabe o que é a espirulina? A espirulina é uma alga marinha totalmente natural que contém mais de 20 benefícios para seu pássaro. Um dos benefícios que ela tem é a vitamina E. Ela é rica em vitamina E. Ajuda e o seu pássaro a foguear é a cantar. A espirulina é um suplemento alimentar totalmente natural. De repente, se você tiver alguma dúvida sobre espirulina, é só você procurar aqui no meu canal. Põe espirulina para trinca-ferro que você vai ver eu explicando detalhadamente como utilizar espirulina, onde comprar espirulina, beleza? Eu vou estar deixando um link aqui na descrição, caso vocês queiram comprar espirulina, tá bom? É baratinho, 100 gramas e você compra e usa por bastante tempo. E você vai estar servindo para seus pássaros 3 vezes por semana e você vai ver a diferença para o seu coleiro, para o seu papacapim, beleza? Pode servir, é coisa boa, coisas que nós já utilizamos, tá? Dentro da criação de trinca-ferro e dá muito bom, beleza? Então faça o teste e depois deixa aqui nos comentários espirulina e uma farinhada do seu agrado. Show de bola! Deixe seu like e compartilha!